55 mortos, 26 desaparecidos. O Ministério Público procura responsáveis pela tragédia da chuva no Rio. O presidente diz que a culpa é dos prefeitos. E o ministro diz que a falta de dinheiro para combater enchentes é por causa do Congresso. Filas e incertezas na reabertura dos bancos argentinos. E o FMI anuncia que está pronto para ajudar. A inflação pelo IGPM passa de 10% em 2001. Peritos procuram pistas de Bin Laden nas imagens mais recentes do terrorista. Volta para o Brasil o carro roubado que o presidente do Paraguai usava. Nossos repórteres acompanham uma expedição ao perto das Américas. E revelam a venda ilegal de um tesouro histórico em São Paulo. Agora, no Jornal Nacional.